E aí, seus lindos, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então tá bom. Hoje será mais um vídeo de playlist, porém com a minha namorada. Thaís Ribeiro! Está mais um dia aqui conosco, nesse casalzinho maravilhoso. Canalzinho? Nossa, tô falando tudo mal. Casalzinho, canalzinho? Então hoje será mais um dia de playlist, porém hoje é a playlist que a gente escuta. A gente separou seis músicas que a gente escuta bastante quando a gente tá juntas. É que tem milhões, né? Vamos deixar bem claro que tem tipo 70 mil, muita música, mas o que a gente mais gosta de dançar é zoar. Isso, a gente separou seis, que é as músicas que a gente geralmente escuta nos nossos rolês pra zoar, pra curtir o tempo, enfim. E vai começar agora. Então já se inscreve no canal, me siga nas redes sociais e fica com a gente até o final. Bom, já vou avisando pra galera que, velho, a nossa playlist é... Amo sertanejo, sou muito sertaneja, respiro sertanejo. 90% da playlist é sertanejo. Começando com Ficadinha, do Henrique e Diego. E pra gente pegar aquela musiquinha show de bola, MC Kekel, quem mandou tu terminar? Essa é da hora porque ela dá um negocinho assim... Adelana, tá ligado? Adelana, tá ligado? Remexe, mexe! Essa vai para todas novinhas Essa é especialmente pra todas mulheres Vendo o pique, se envolve na dança Quero ver todas elas no Remexe, mexe! Mais uma pra todas novinhas Mais uma pra todas mulheres Bua Santana! Não podia faltar o Anzinha, querido. Lindinho, maravilhoso. Amo? Eu vou ser o Mariela. A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro pedidos de amor Eu vou ser o Mariela E vocês acham quem? Com a bumbum mais bate Com a bumbum mais pula Com a bumbum mais bate Com a bumbum mais pula Nossa, que delícia! Esse baile tá uma uva Viro disputa Com a bumbum mais bate Com a bumbum mais pula Com a bumbum mais bate Com a bumbum mais pula E pra encerrar, nosso querido maravilhoso Rainha da vida, da minha vida Te amo, você é maravilhosa Pabllo Vittar! Vai, solta! E essa foi a nossa playlist Se você gostou, clica em gostei Se inscreva no canal Demorou? Se vocês curtirem, coloca aqui embaixo As músicas que vocês gostaram E se vocês curtirem bastante, talvez a gente faz um segundo vídeo assim, né? Quem sabe não é mesmo? Então, beleza, então Então tá bom Um beijo E até o próximo diário!